Bom, e se já não bastasse a gente ter perdido para a Alemanha de 7 a 1, nós ainda vamos ter que ver o nosso principal rival, a Argentina, disputar a final da Copa do Mundo. Os argentinos venceram agora há pouco nos pênaltis a seleção da Holanda, que é quem vai disputar com a gente o terceiro lugar na Copa do Mundo. Bom, e nós vamos ver como foi agora o dia seguinte da derrota humilhante que nós sofremos para a Alemanha pelas ruas aqui da capital. O brasileiro, apesar de estar bastante chateado com o resultado, claro, não perde a piada. Diferente dos outros dias pós-jogos do Brasil, hoje os torcedores amanheceram desanimados, cabisbaixos. O baque do dia anterior foi grande. Como é que você ficou com o resultado ontem? Deus me livre, vergonha total, arrasada. Eu perdi a vontade de torcer, já não tem graça para mim em outro lugar, o importante era o título mesmo. A vida vai continuar, a gente vai vir com a eleição normal, na minha opinião não vai mudar muita coisa não. Parece que o brasileiro ainda está tentando digerir e entender o que aconteceu ontem. A derrota feia do Brasil deixou milhares de corações partidos. A goleada da Alemanha certamente foi assunto de todas as rodinhas de amigos. Tinha muitas piadas rolando na internet, no Facebook. Compensou um pouquinho a tristeza? Valeu, valeu a pena. Alguns torcedores substituíram a camisa do Brasil por outras. Esse aí foi além e vestiu a rubro negra do algoz brasileiro. A derrota realmente decepcionou quem esperava mais. Como o senhor Iosvaldo, 70 anos e nunca viu a seleção canarinho perder tão feio assim. Nunca vi não, já perdeu algumas, mas demais assim, isso é incrível, muito feio. Eu me senti esquisito, parece que eu estava voando. É, ontem a Alemanha jogou o Brasil para escanteio. Foi a pior derrota da história, a maior em 100 anos. O Brasil levou 5 gols em menos de 30 minutos de partida. E no final, uma goleada de 7 a 1 da Alemanha em pleno país do futebol. Não seria cômico se não fosse trágico? Na internet, o choro virou riso nas milhares de montagens que foram surgindo durante e depois do jogo. Uma enxurrada de piadas e ironias circulou pela rede. Sinal de que o brasileiro é bem-humorado até nas horas mais difíceis. E tem gente que mesmo nessas horas honra a camisa. Estou pensando nas criancinhas que torceram tanto, que enfeitaram a rua, que vestiram a camisinha deles ali, torcendo o Brasil aqui no nosso país da primeira vez. Aí os camaradas fazem aquele vexame lá, entendeu? Essas crianças aí resolveram espantar a tristeza jogando futebol. O Neymar daqui faz gol e o goleiro não deixa a bola passar. Será por quê? Porque eu sou noia. É, agora as crianças talvez procurem outras referências. Com a bola nos pés, os craques da Ilha de Santa Maria em Vitória mantêm a tradição brasileira e renovam as esperanças de quem dormiu e acordou desiludido. Pois é, com a Copa do Mundo chegando ao fim, é hora de fazer as contas. Muita gente lucrou com o Mundial no Brasil. Mas também tem gente que vai ficar no prejuízo com a seleção fora da final. Nas lojas de aviamentos, as prateleiras ficaram vazias uma semana mais cedo do que o esperado. E os produtos verde e amarelo logo foram substituídos pelo colorido da festa junina. Nas ruas, as barracas dos ambulantes também perderam a cor. Foi forte a ressaca do comércio depois da goleada da Alemanha em cima do Brasil. A gente está aqui na pracinha do centro de Vila Velha, um local de bastante concentração de ambulantes. A moça que vendia produtos de copa, que ficava aqui, com a derrota de ontem, nem apareceu. A barraca do Seu Antônio, que até ontem ficava coberta de produtos verde e amarelo, hoje está assim, só tem bolsa. O Seu Antônio investiu 3 mil reais em camisas, cornetas, bonés, tudo do Brasil. Agora está no prejuízo. Com a derrota dessa de 7 a 1, ninguém mais ia procurar com as camisas. Então isso aí, agora vamos ficar com prejuízo, porque não tem como passar. Na central de aviamentos, o que sobrou ainda não entrou em promoção. E o chapéu da Alemanha está ali, bem ao lado do Brasil. E agora é opção para usar no dia da grande final, no domingo. Apesar da derrota do Brasil, o gerente da loja não tem do que reclamar. Vendeu 98% dos itens que comprou. Nós fizemos um planejamento aí que, logo assim, nos primeiros jogos, esse material tinha que acabar, na verdade. Porque a gente sempre tem aquele receio de não prosseguir e a gente acabar perdendo esse material. Mas, felizmente, nós vendemos muito até a Copa, até no início. E como o Brasil foi passando, a gente acabou vendendo tudo. Quem também ainda comemora é o setor hoteleiro, que recebeu bastante turistas nessa temporada. O Hotel Senac Ilha do Boi foi casa da seleção australiana durante 30 dias. E a Copa do Mundo foi mais rentável do que o melhor mês. Foi rentável porque nós conseguimos fechar por 30 dias o hotel com uma excelente ocupação, além de utilizar todos os serviços que nós oferecemos. A hospedagem, as salas de eventos, a alimentação. Então nós tivemos por 30 dias todos os serviços completos vendidos. Foi muito bom. Record News, a Líder em Notícias. A Líder em Notícias.